pizza que vocês, a Mirela tá falando dos meus fãs e não sei o que, você falou não, a gente não tem fã, a gente fez sucesso em 2018 e hoje a gente tá flopado, porque assim, toda brincadeira tem um fundo de verdade, você realmente acha que assim, o auge de vocês foi ali naquela música e nunca mais ou foi só uma brincadeira, como é que foi isso? então, é tipo, acho que todos os artistas tem o seu momento, né, todo mundo tem o seu momento, tem o seu momento assim de sucesso e vai passando, aí tem o seu momento que todo mundo conhece, tem o seu momento que cai, naquele dia, eu juro por Deus que eu tava falando, eu tava falando brincando, foi na brincadeira assim, porque eu e as meninas, a gente brinca muito, nós seguidores sabem que a gente brinca muito, a gente é uma pessoa que mais brinca nesse mundo e às vezes eu até penso que o povo acha que é verdade, então naquele dia foi uma brincadeira e, sei lá, velho, eu acho que a gente deu uma caída, a gente deu uma caída, porque antigamente, 2018, 2019, que era outro tempo, assim, Instagram, não tinha TikTok e tal, tudo isso é, a internet era mais de boa, hoje em dia a internet, infelizmente, tá muito maldosa, tem pessoas que não sabem usar a internet Mas maldosa como? Você leva muito hate? Levo Mas do que, assim? Eu levo muito hate por causa do meu corpo Ah, tipo, claro Porque, tipo, de 2018 pra cá eu dei uma engordada, engordei, acho que engordei, acho que uns 10 quilos aí Todo mundo engorda na pandemia Então, tipo, eu levo muito hate por causa disso, só que, tipo, eu fico sem entender, porque, tipo, as pessoas querem que eu seja uma Barbie Que querem que eu seja chapada, com a cinturinha fina, com o peito em pé, tudo, mas, tipo, gente, eu sou normal, eu sou pessoas que nem vocês É, engordei mesmo, tá nem aí, tá tudo bem, me sinto bem com isso, então, tipo, eu levo muito hate por isso Porque, mas, você sente que esse hate é mais de mulher ou de homem? Dos dois, mas é mais de mulher, infelizmente, é mais de mulher Que critica porque você deveria emagrecer ou deveria fazer isso, deveria fazer aquilo? E me comparam muito com as gêmeas, falam, é, até colocam culpa nelas, que eu fico, tipo, sem, sem, sem saber o motivo disso Tipo, às vezes, eu sou um tipo de pessoa, quem me segue já tá acostumado, que eu sou o tipo de pessoa que, eu apareço do meu jeitinho Se eu tô arrumada no Instagram, vou aparecer arrumada no Instagram, se eu tô desarrumada, acabei de acordar, vou aparecer do jeito que eu acabei de acordar Não vou me arrumar, botar uma maquiagem, porque eu não sou assim Então, tipo, eu apareço do meu jeitinho, então, tipo, muitas pessoas falam assim Ah, as gêmeas, elas se arrumam demais E você é toda desleixada Ah, porque você não emagrece Olha a gêmea como tá bonita A gema A gema A gema de ovo A Clara e a gema Sim Olha as gêmeas como tá bonita e você tá toda desarrumada e tal Tipo, eu recebo, infelizmente, muito mais comentários de mulher falando que eu engordei, que eu tô feia, que eu tô aquilo, que eu tô isso Mas você sabe que agora com o nosso quintal, nada disso Nada disso Nunca importou, mas agora menos ainda Sim Inclusive Quem estiver assistindo Quem estiver assistindo e quer entrar no meu quintal, manda assim, uma berinjela e um pêssego No nosso Instagram É, pra equilibrar, né? Pra equilibrar Porque, porra, ter mais três berinjelas e não dá A gente precisa de o quê? De três pessoas pra formar o nosso time A gente vai entrar no relacionamento com cinco pessoas Eu escolheria ela, mas ela tá namorando, então tudo bem Sabe o que é o Quarto Louco? Sei Ela tá namorando com ele Ela me falou, aí ela falou, aí eu amo ele, aí eu fiquei, tipo, mas você tá namorando com ele, né? Se você, se você não amasse com ele, como você... Se você não amasse ele, como você...